A nossa em primeiro lugar, a Associação Nacional de Pais de Entregar e Educação de Guiné-Bissau nos está preocupada. Mais uma vez, a Associação Nacional de Pais de Entregar e Educação de Guiné-Bissau nos está mais muito, muito preocupado. E nos está muito preocupado relativamente à onda de greve que nobe ser decretada para a Frente Social. Essa onda de greve que nobe se anuncia, esteve para nós motivo de grande preocupação. Esteve para nós motivo de grande preocupação, nunca pode ficar de braço cruzado, se nunca passou um grito de socorro. E não nos fez um grito de socorro no sentido de mudar para salvar essa arma de ativo, que iniciar de uma forma muito boa. E agora que nobe não vinha ter uma ameaça para nós, para servir de preocupação. E aqui para a preocupação, vamos compartilhar o futuro do Pais de Entregar e Educação e para o Governo, para o Iturano, como aqui pode provocar essa situação. E para a professora, prensa que a Câmara mandou uma coisa maior. Prevento social e decreta greve para a próxima segunda-feira, com uma BIM, mobile, e nome SPEBDI, ministro de finanças, per sumiu-se responsabilidade. E que por acaso, o Câmara, a humanidade, que responsabilidade, de ser ministro de finanças. E por aqui tem problemas imensos, tu vai ter que ser de sete terra e peito da mão, peito da resolvida. É preocupação que não tenha ir relativamente a cursores contratados. Isso é uma coisa que não é, depois as escolas iniciarem, não chega na manga das escolas. Não há cursores contratados que tomam horário e que não precisam de trabalho. Ele é um fracasso garante. E não está preocupado por que a situação não lhe pedi. E não lhe pedi ao Ministério de Finanças e ao Ministério de Função Pública, pelos outros problemas que os cursores contrataram. Pedirão fazer um problema que os cursores contrataram, porque só aquilo que não faz com que a situação saia de que está. E também não lhe pedi resolução de recolocação, ou seja, de colocação, de que cursores. Porque tem grande vagatura nas escolas públicas. Para não ser licenciado. E tem mangas de cursores que viajam. E tem mangas de cursores que estão doidos. E tem mangas de cursores que têm problemas de salários bloqueados. E tem mangas de cursores contratados também. E sem salário cassino. E tem um fracasso garante nas escolas públicas. Não lhe pedi ministro de Finanças. Porque relativamente a que é que não obedecer o Ministério da Educação, Ministério da Educação e fazer esse trabalho. E mandado para Finanças. E outro também que mandado para a função pública. O que é que não acontece? O que é que não passa? E não precisa de ter esclarecimento sobre a situação. O que é que não faz? E o que é que eu faço por acaso? E não tenho uma as conferências de imprensa de Bronx, quero plástico de investigar essas situações. O que é que faz? funcionamento de escolas públicas, não sei, não faço um trabalho a nível de países de cara a educação, a nível nacional, para não retomar escolas públicas, não tornou filhos, mandaram na escola privada, confiante de tomar, escolas públicas não vai ser benéfico para nós. Se não vi uma imagem na PNS, tomada antes de cedo, e que recebida, não vai pedir ministro da Educação, ministro de Finanças, ministro de Função Pública, para ter um sindicato. Para ter um sindicato, temos um sindicato, concretamente o que é que tem? Para o sindicato poder ponderar, porque a gente não está por fazer todo o tempo não vai falar que a gente sofre, então a gente não vai ter como a sofrer. O corpo, quando a gente sofre, pensa em tecana comer, e um bocado complicado também, e mandaram um misto para o problema resolver, na raiz. Se o problema resolver, não tem outro quarto também, que não tem ninguém para pegar, não pode exigir das impressoras e diretores, para poder resolver o problema nas escolas. Mas, por enquanto, aquilo que é necessário, que apagam a mente. Para nós, não estou a conotar, não tem muita grande dificuldade de tentar trabalhar para o sindicato. Não ficaram uma pessoa, que o Ministério, que sumam a finanças, mas a Educação, sumam a finanças. O sindicato quer que ela reivindicou, que ela não é o sindicato, não está ciente de que aquele sindicato não é reivindicado, para que ele não me se pediu e para ter um entendimento. E para ter um entendimento, o sindicato proponerá, o Ministério também pediu, Ministério da Educação, Ministério da Finanças e a função pública, que eles foram fechando na mesma mesa do sindicato, que eram com eles concretamente que eles têm. E essas pessoas foram fechando as pessoas, mas também foram fechando as pessoas, eram de ser filho no escolas público. Os filhos também fizeram isso. Não era o dinheiro, não era o salário, não era o que era prazer nas escolas privadas. O que é que era para os cursores, eram de ser filho. Era para a escola. Outros são de ser filho progresso nas escolas privadas, para criar esse tratamento nas escolas públicas, como é que ele sustenta a escola de serviços e como é que ele alimenta a criança. E motivo de grande preocupação, comandando o nome de Tchoman, e de ex-partes que não vieram além de ali, e fez sumir sua responsabilidade e pediram-nos para fazer esse problema de professores, provocaturas que não vieram nas escolas também, e outra parte preocupando tanto, comandando a boca atrás, não fazia colocação de professores, efetivação mesmo de professores. É contratar, dizer que é contratar, e só havia problema. O que deveria ser, não me esqueça de resolver. Se professores formaram, eu tenho tudo condições e dados. Por que não o cara conduzir a escola? Para passar nas anos. Contratar não. Quando eu pedi, pede, 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 pede. Não se chamam eles. Eu peço em escola, peço em professores na escola. Nunca fizemos na escola, nunca criei condições para a escola. Eu criei condições para a escola porque, com todas as técnicas que não temos no mundo, percebem o que é sério, eu vou-lhe na escola. Eu preciso de um grande respeito na escola. Eu preciso de um grande respeito para a escola. Eu sou-me a pensando que não está além de tudo o que acontece aqui na faixa 2 de gestão política, que está além de três pontos, sabe, nesse programa. até priorizar a educação, até priorizar a agricultura, até priorizar a saúde. Mas, minimamente, todos os governos, sigo os governos que passam, essa área é de ser o centro comercializado, que é assim para ver, e não respeito a uma reflexão profunda relativamente à situação. Saindo fora de toda a situação, e não me estipirar, Presidente da República, no uso de si, competência, e como pai encarregado a educação, pedido a salientar e pedido a resolver esse problema, junto a esses ministérios, foi por ter entendimento sobre esse caso. Não, para me estipirar, que é dinâmica, que não é pedir, senhores organizadores, me pôr de uma série, que eu vou de ir fora, porque a nossa, provisoriamente, no gabinete, estarei na Unidade Estourada de Ordem, para que eu levo, me peço, eu vou tirar de boa o número de alunos que saem na escola. Meninos vêm na escola, mandaram a minha cabeça para ficar na louça. Outro professor ensina a resolver problemas de documentação, e que é assim, que mandaram outras coisas para a gente, e não, porque no momento da abertura da aula é tido, para o professor nos acertar, na deslocar de escola, para parar os problemas de documentação, fazer análise, fazer uma questão, coisas desnecessariamente, em nenhum momento, que ela não está na taxa, e que é prioritário. E que é prioritário, e tem uma inovação atualmente na educação, que foi nosso, e ainda servindo uma grande preocupação. Nem se for aí, por isso, é uma inovação aqui, benéfica, mas tem tempo, qualquer coisa tem, assim, tem. O que é de resolver? Consumir a professores na escola, com vários problemas de documentação. Alunos vêm para aulas, recaram-se sobre aulas. Como assim? Porque no município, presidente da República, e usa-se a influência de um direito de situação, e pede o ano, dinâmica da escola arrancada, que é, não como se pretende, que é, porque se é governo, e diz até que tem mais queda de grego, a partir da segunda-feira, para mim, tentar tomar vítima de que situação, notória como há, iria ser muito difícil. A nossa, uma vez, encarregada em educação, pensa, o que é que pode evitar essa grego, e essa nossa anotação? Primeiro, a última imprensa, não mostrar uma oposição. Segundo, a nós, não nada só, esse março, não me quito, cada vez em semana, que vai entrar a partir da segunda-feira, e, não me pedir ministro de Finanças, para que ser, eu sou uma surpresa para ela, porque, a partir do segundo, a nós, não me deslocar, ou vai para a Finanças, porque só que, não estou surpreendido, com as questões de grego, mas vamos se ver, junto do Ministério da Finanças, e, não me apelar ministro de Educação e Finanças, para que ser, essa surpresa para ela, porque não se tem, é o encontro, cara. Depois, não teve encontro, com o Ministro de Finanças, não me esticou, não me apelar, não encontro, com o Ministro, de Função Pública. Porque o Ministro da Educação, que na verdade, a nós não se interessa, e a nós não conversa, a nós não olha, que a gente quer, é tentar avançar. E depois, não olha, onde é que tem, um bocadinho de trabalho. Se o Ministério, fazer trabalho, é mandar para a Função Pública, e a manda para a Finanças, que é que fica de tudo. Mas, a gente tem só desbloqueamento, porque quer, quer dizer, se que a gente tem, então, não quer se ver, se encontra, e que não, a cada, diminuir, se que a gente tem na Finanças, se que a gente tem na função Pública. Não me se vai inteira, também, de que informação que a gente tem na parte, se levar lá, e que a gente tem. Próximos passos, não tem lei, e o Ministro faz esse trabalho, segundo, que é a informação que a gente tem, e manda, Fique ligado à Rádio TV Bantabá, e esteja informado, e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com